Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Neste podcast, eu entrevisto profissionais da área de computação para entender melhor como eles se interessaram pela área, como é seu dia-a-dia, quais são suas motivações, dificuldades e desafios. Antes de começar o episódio com Maurício Nisch, eu quero indicar para vocês o podcast do Bruno Cartacho, HiDev. O link está na descrição do episódio. E também avisar que em breve teremos um novo podcast de engenharia de software, que é o Fronteiras da Engenharia de Software. Eu deixei na descrição o link para o Twitter do podcast, que é Fronteiras.es. Olá, hoje estamos aqui com Maurício Nisch, ele é professor de engenharia de software na Universidade de Delft. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Adolfo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, Maurício, eu até acabei de comentar lá no Twitter que a gente tem algumas coisas em comum, mas eu nunca vi você pessoalmente. Então, eu quero começar com a pergunta sobre TDD, porque eu acho que muitas pessoas ainda conhecem você ligado ao todo o trabalho que você fez sobre TDD. Então, a primeira pergunta que tem a ver com o seu trabalho sobre TDD é o que é que você acha de TDD hoje, após vários livros escritos, até pesquisas publicadas. Qual é a sua opinião sobre TDD hoje? Essa é uma excelente pergunta, porque tem muita gente que conhece o meu livro de TDD, e eu escrevi ele em 2012, se eu não me engano. E agora, 2020, oito anos depois, a minha visão mudou bastante. Eu ainda acredito bastante na ideia de você escrever testes automatizados, com a ideia de que esses testes vão guiar você para um melhor design, para uma melhor estrutura do seu código. Mas eu acho que o que mudou da minha perspectiva, do meu livro de 2012 para hoje, é que agora eu dou um pouco mais de atenção também a testes. Eu escrevi um post no Medium discutindo a diferença de você escrever teste, que é o que a galera de TDD fala para você fazer, e testar. Então, eu acho que a comunidade é muito boa hoje em pensar em TDD, em guiar o design do código a partir do teste, mas eu acho que ainda tem muita coisa para se falar sobre teste de software, ou seja, aquilo que você vai fazer para achar bug. Talvez não seja a mesma coisa que você faça quando você está fazendo TDD. Quando você faz TDD, você pensa mais ali no caminho feliz, e as decisões de design que você vai tendo, mas você não pensa muito ali em testar os limites do seu problema, ou pensar em casos super extremos que vão fazer a sua aplicação explodir, etc. Então, se você me perguntar o que eu acho de TDD hoje, eu acho que TDD é muito legal para te ajudar a pensar em design, mas precisa ser complementado depois com práticas de teste. E é nessa direção que eu estou indo agora, quando as pessoas me perguntam de como aplicar TDD no mundo real. É misturar design e teste. É, uma coisa que sempre eu ouvia você falar era que, não sei se só você, mas o pessoal de TDD em geral falava, era que TDD era uma prática mais de design do que de testes. O que é que você acha disso hoje? Eu acho que é verdade, sim. Se você faz o TDD seguindo a risca, as ideias da galera, da comunidade de TDD, eu acho que ela vai te ajudar muito do ponto de vista de design, test-driven design mesmo. fantástico, acho que tem que fazer, porque design é muito importante, a estrutura do nosso código é muito importante. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente acabou esquecendo do teste também, que não tem nada a ver com TDD, mas também é super importante ali no workflow do desenvolvedor. E aí, vou encaixar uma pergunta que foi feita agora mesmo pelo Twitter, um pouco antes de a gente começar a entrevista, do Felipe Franquete. Ele pergunta, quanto do que vem sendo discutido e divulgado pela academia em relação a testes de software é, de fato, utilizado pela indústria? Não sei se você consegue responder isso, porque, afinal de contas, você está na academia. É uma excelente pergunta. Eu acho que quando eu fui para a academia de vez, eu parei de trabalhar na indústria e fui para a academia de uma vez só em 2016, eu caí muito mais a fundo na literatura de testes. Até então, eu tinha muito conhecimento da literatura de TDD, por exemplo, ou de estudos humanos com desenvolvedores, mas teste em si, não tanto. E eu percebi que tem muita coisa na academia, escrito em 1970, 1980, 1990, que dá para ser aplicado agora, porque eles eram práticas mesmo. Eu acho que os desenvolvedores poderiam conhecer essas práticas também. Acho que é por isso que eu falei bastante sobre TDD e testes, porque eu acho que tem muita parte de testes que a gente pode usar, que já foi escrito e, de alguma forma, consolidado. Hoje, eu vejo muita gente aplicando intelligent testing, testing inteligente, ou seja, tentando usar alguma técnica, por exemplo, de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina para ajudar você a achar bug. Eu vejo empresas hoje adotando essas ferramentas. Elas estão chegando no momento em que elas param de ser trabalhos acadêmicos e estão sendo implementadas na indústria. Então, se você pega o Facebook, por exemplo, ano passado, dois anos atrás, eles compraram a Sapiens, que era uma startup que nasceu em Londres, cujo objetivo era aplicar a inteligência artificial para testar software. Se você considerar teste de mutante, não uma prática que faz uso de inteligência artificial ou de machine learning, mas uma técnica inteligente automatizada para te ajudar a melhorar a sua bateria de testes, você vê que ela começou super lá atrás e hoje você vê ferramentas até estáveis para isso. Então, eu acho que a indústria tem, sim, adotado muitas das coisas que a academia fala, apesar de que poderia adotar mais ainda, se é que você me entende. E aí eu pergunto sobre... Você está numa universidade, como eu aqui, você está numa universidade que se diz tecnológica. Isso implica em mais parcerias com empresas? Você tem projetos em parceria com empresas? Sim. As universidades técnicas, tecnológicas aqui da Holanda, o grande foco é, de alguma forma, fazer pesquisa aplicada, né? Não só produzir o conhecimento científico, teórico, mas também, de alguma forma, tentar fazer a transferência da tecnologia para a indústria. Então, tem uma ligação muito forte entre o que a gente tenta fazer e aplicar isso aqui na indústria holandesa. O nosso grupo tem bastante parceria, sim. Por exemplo, o ING, que é um dos maiores bancos holandeses, eu acho que até tem filial no Brasil. A ADIM, que é uma empresa de pagamento, é um gateway de pagamento, então, ela linka empresas com os diferentes pagamentos no mundo inteiro. A ADIM também, inclusive, tem escritório no Brasil. E aí, nos outros grupos, você vê outras empresas, né? Então, por exemplo, o nosso grupo de inteligência artificial tem bastante parceria com a empresa da área médica. Você vê o nosso grupo de algoritmos com parcerias com a empresa que faz o transporte público, as linhas de trens na Holanda, para tentar otimizar qualquer coisa que dá para ser otimizada no processo deles. Então, tem, sim, muita parceria com a empresa. Ah, legal. E qual é exatamente a sua pesquisa hoje? Hoje, bem, a minha pesquisa sempre teve o foco de tentar melhorar a maneira com que o desenvolvedor faz manutenção de sistemas e faz testes de software, né? Hoje, em particular, eu tenho duas linhas que me atraem muito. A primeira delas é em relação ao monitoramento de software. Então, imagina que você tem um sistema muito grande. Esse tema está produzindo um monte de linhas de log por segundo e você tem que fazer alguma coisa com essas linhas de log, né? Analisá-las de alguma forma. Do ponto de vista desenvolvedor, você tem que pensar em saber onde você vai pôr essas linhas de log, né? Você tem a sua base de código, de milhões de linhas de código. De onde você põe uma linha de log de forma com que isso... com que essa linha te produza alguma informação depois, né? Então, o meu aluno de doutorado hoje, o G. Anderson, ele, por acaso, trabalha nesse problema e o foco dele é aplicar machine learning, aprendizado de máquina, para ver se ele consegue recomendar sugestões de onde logar, onde colocar uma linha de log, por exemplo. Então, essa é uma linha de trabalho que o Jean tem conduzido junto com a Adin, a empresa que eu acabei de comentar. E uma outra linha de trabalho que eu tenho conduzido, essa mais com alunos de mestrado, é sobre aprendizado de máquina para refatoração de código. Então, a gente tem treinado algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar, por exemplo, que esse método tem que sofrer um extract method, né? Tem que ser quebrado em dois métodos, por exemplo. Isso é uma coisa que a academia tem feito de alguma forma, sempre com uma perspectiva diferente, né? Então, se você parar para pensar aquelas ferramentas que apontam para codes mails ou que te falam que o método é muito longo, elas estão ali tentando dizer para o desenvolvedor o que refatorar? A abordagem aqui é diferente, né? A gente pega exemplos de refatoração que aconteceram em projetos do mundo real e a gente tenta aprender um modelo que vai copiar, vai aprender o que o desenvolvedor refatora e vai tentar recomendar isso para códigos no futuro. Então, essas têm sido as minhas duas linhas de trabalho que têm me motivado mais. Certo. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Então, você fez graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação, certo? Fiz. Pouca criatividade. É o mesmo caso meu. Mas aí eu queria saber como é que você se interessou pela computação? O que é que te fez levar a fazer, escolher ir lá fazer ciência da computação? Acho que não me engano foi na McKinsey's. Eu fiz minha graduação no McKinsey's. E aí o meu mestrado foi na USP. Por que você escolheu computação para fazer graduação? E a computação veio natural para mim por causa do meu pai. O meu pai que não tem nada a ver com computação, ele é médico, na verdade. Ele, quando computadores pessoais começaram a ficar acessíveis, ele comprou um e de repente ele apareceu com um livro de programação lá em casa e ele mesmo começou a estudar. então meu pai aprendeu a programar um pouquinho em Basic e eu que estava sempre colado ali com ele ficava sempre de olho ali no que ele estava fazendo. Ele percebeu que eu tinha um interesse muito grande em computador, eu não conseguia parar de pensar nisso. Ele me comprou um livro de introdução à programação para crianças, Basic para crianças, alguma coisa assim. E nossa, eu apaixonei. Eu li o livro inteiro, programei o livro inteiro num TK3000 que meu pai tinha na época, alguma coisa assim. e ele continuou investindo. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, ele me pagou um curso de Delphi, depois me pagou um curso de ASP, se eu não me engano, e sempre comprava livro para mim. Então, foi por culpa dele que quando eu cheguei na época para escolher a faculdade, eu não pensei duas vezes, eu fui para a ciência da computação. Ah, legal. E você foi orientado no TCC por um contemporâneo meu, não dá para dizer que foi colega, porque realmente eu não lembro de ter visto ele pessoalmente, mas foi o Luciano Silva, né? Ele fez doutorado lá na USP até 2004, eu entrei em 2003. Ele foi importante para você ter decidido e fazer mestrado lá na USP em computação? Eu tive dois professores que eu acho que tiveram um papel fundamental na minha carreira, na graduação, que foi o Luciano e foi o Esmar. E o Luciano foi o meu orientador de TCC e ele que me deu, que me ensinou os primeiros passos ali no que era o pensamento científico, né? E as aulas do Luciano também sempre foram algo que me motivavam muito, né? Porque eu via que ele era uma pessoa que não só conhecia a prática, mas também ele conhecia a teoria muito bem. Isso me fascinava muito, né? Eu sempre quis ser uma pessoa que entende um pouco dos dois. E aí, tentando copiá-lo, né? Tanto o Luciano quanto o Esmar, eu falei, puxa, se esses caras sabem tanto desse jeito, o que eles fizeram de diferente? Eu descobri que eles tinham um mestrado e um doutorado. Aí eu falei, ah, eu gosto de computação, eu acabei a graduação, eu quero continuar estudando, qual que é o próximo passo natural? É o mestrado. E o Luciano e o Esmar tiveram muitas, algumas conversas comigo na época, né? Eu tinha curiosidade de saber como era. Na verdade, até depois da graduação, porque eu tive um ano de pausa, né? Eu não emendei a graduação no mestrado. E eles super me deram dicas, né? Tipo, o que era o mestrado, quem contatar na USP para fazer o mestrado em engenharia de software. Então, eu tenho muito a agradecer ao Luciano e ao Esmar. É legal. Você fez o mestrado e o doutorado com o Marco Aurélio Gerosa, que era professor da USP, agora está lá na Universidade do Arizona. Como é que foi esse, todo esse processo? Primeiro lugar, como você disse, você fez mestrado e doutorado e teve uma boa parte desse tempo aí, eu estou vendo aqui, você fez, começou o mestrado em 2009, terminou o doutorado em 2016 e no período 2010, de 2015, você também trabalhou 40 horas na Caelo. Como é que você conseguiu gerenciar tudo isso? É, acho que esse foi o grande desafio que eu tive como aluno de mestrado e doutorado. E acho que isso também era um pouco da minha indecisão naquele momento de vida de se eu queria ir para a indústria ou para a academia. Eu gostava dos dois, né? Eu gostava de programar e pensar em entregar software, né? Eu gostava muito disso, então, tanto as três empresas que eu trabalhei, Verifone, e LocalWeb e Caelo, elas me davam isso, né? Só que gostava também de sentar e ficar só pensando em teoria e o que era engenharia de software de maneira mais abstrata. Eu nunca consegui resolver bem as duas coisas, né? Então, foi bem difícil e acho que o coitado do Gerosa teve que sofrer comigo desaparecendo de vez em quando, não sendo o melhor aluno possível 100% do meu tempo enquanto eu era aluno, né? Mas o Gerosa sempre entendeu muito bem essa minha maneira de ser e o meu interesse pelos dois mundos e ele sempre me guiou bem quando eu estava não tão focado na minha pesquisa e ele tinha aquele jeito duro dele de me lembrar que eu estava fazendo um mestrado em doutorado e também de me ajudar quando eu decidi ir só para a academia e aí ele me deu mais apoio ainda para entender como que era a carreira de um pesquisador, né? Então, Gerosa, obrigado por me aguentar por sete anos nessas indas e vindas minhas. E aí, uma curiosidade que a gente tem também é sobre essa questão que você em algum momento você decidiu eu lembro não lembro se eu fiquei sabendo no Twitter ou no Facebook ou não sei lá estou indo para a Holanda e você foi ser uma coisa que aqui no Brasil a gente confunde as duas coisas, né? O pós-doc com sabático você foi realmente um pós-doc, né? O pós-doc é o cara que não tem emprego vai lá para a universidade para estudar e você não só conseguiu essa você saiu doutorado foi fazer um pós-doc na Holanda e depois tornou-se professor na mesma universidade onde você fazia pós-doc como é que foi essa trajetória? Bem, eu tinha acabado o meu doutorado e eu queria ir para a academia e vagas de professores não são tão fáceis de achar, né? E elas são ainda mais difíceis para quem está no começo de carreira, né? Porque você tem que ainda construir a sua carreira acadêmica e tudo mais então é para isso que serve um pós-doutorado acho que a galera confunde muito acho que pós-doutorado é um título, né? É meio que um tempo ali que você tem para continuar evoluindo você mesmo como pesquisador a sua linha de pesquisa enquanto você está procurando pelo seu próximo passo aí no mundo acadêmico então eu fui para a Holanda para fazer um pós-doutorado e o meu objetivo era unicamente fazer o pós-doutorado para ser honesto eu tinha um contrato de três anos de pós-doc e eu e a minha esposa na época namorada a gente pensou ah, vamos passar três anos na Europa ter essa experiência de vida daqui a três anos a gente volta e decide o que fazer da vida nesse meio tempo nós gostamos muito de viver aqui na Holanda e eu também gostei muito da vida acadêmica em especial aqui em Delft abriu-se uma vaga eu apliquei e acabou dando tudo certo então aí eu mudei de pós-doutorando para assistant professor professor assistente que é o cargo aqui que é o primeiro cargo ali no plano de carreira do mundo acadêmico e aí na Holanda também é aquele estilo americano você tem um tempo para conseguir tenure e virar professor associado? Tenho e eu acho que é até um pouco diferente dos Estados Unidos é que o tenure é a segurança que eles vão me dar assim que eu conseguir o tenure então quer dizer que eles não vão me mandar embora entre aspas para me dar algum tipo de segurança para eu fazer a pesquisa que eu quiser o tenure track é como a gente chama que são cinco anos depois desses cinco anos eles decidem se dar um tenure ou não e depois desses cinco anos eles te dão tenure e aí universidades americanas até te promovem para associate professor professor associado aqui é um pouco diferente são dois processos separados você primeiro ganha o tenure e aí você pode aplicar para ser um associate professor e ali os requisitos são bem altos mesmo em termos de impacto científico que você teve quantidade de dinheiro de pesquisa que você atraiu então eu até comento com os meus amigos que eu acho até mais complicado do que é o que eu vejo no sistema americano que geralmente o cara aplica para os dois ao mesmo tempo e quando ele ganha o tenure ele ganha associate aqui empiricamente eu não vejo isso por outro lado o sistema holandês o tenure é meio que o padrão do sistema holandês então você não tem vagas que não sejam tenners pelo menos no meu conhecimento eles têm mudado e tirado o tenure até antes então por exemplo eu tive o meu midterm review ou seja, a minha revisão no meio do meu tenure e eles me deram tenure agora então eu tenho tenure daqui dois anos e meio eu vou defender de novo o meu tenure mas eu já tenho tenure é um pouco confuso ou seja, eu tenho um pouco mais de liberdade agora para pesquisar sem ter a pressão de por exemplo ser mandado embora legal, parabéns obrigado eu não sabia que tinha essa diferença a verdade é que cada país tem suas particularidades você conhece o David Shepard conheço então ele ele trabalhava lá em Raleigh na mesma cidade onde eu fiquei lá que eu fiquei na North Carolina State University com a Lori Williams e ele trabalhava lá na BB e de repente ele disse estou indo para a Universidade Virginia Commonwealth e aí ele apareceu como Associate Professor e eu pensei ah, legal ele já tem tenure aí eu estava conversando com ele pessoalmente ele disse não, eu não tenho tenure quer dizer ele é professor associado mas não tem o tenure realmente é bem confuso varia muito de país para país talvez até de universidade para universidade eu falo para os meus amigos que a politicagem no mundo acadêmico é muito maior do que na indústria a minha percepção é de que tem muito mais coisa para você lidar do lado político do que do que eu tinha pelo menos na indústria não sei talvez uma empresa como o Google o Facebook são muito grandes o lado político também acaba aparecendo mas na academia eu estou impressionado nesses quatro anos que eu estou aqui que você tem que jogar de maneira política você comentou da posição de associado uma coisa que eu vejo acontecer aqui é que o cara não consegue o Associate Professor ou seja não promovem ele para o próximo cargo no plano de carreira o que ele faz ele negocia para a próxima universidade ou seja olha se você me der um Associate Position eu mudo eu acho eu acho que isso aconteceu um pouco com a Feline Hermans que era sua colega e agora está em Leiden é interessante porque ela está escrevendo um pouco os erros que ela cometeu no processo de tenure dela vou deixar os links essa é a vida a Feline ela fez o doutorado aqui eu não sei se ela chegou a fazer o pós-doc se ela já conseguiu uma Assistant Professor diretamente e aí ela conseguiu o tenure depois de cinco anos aqui também só que eu acho que ela queria mudar a linha de pesquisa dela ela queria parar de trabalhar em engenharia de software e começar a trabalhar em educação em ciência da computação que não é bem o foco do nosso grupo e aí apareceu essa posição em Leiden e ela conseguiu negociar para chegar lá já como associada então acho que na empresa acho que na indústria é a mesma coisa você negocia com a próxima empresa sempre buscando o próximo cargo e você usa o seu cargo atual como barganha é claro que se a pessoa tem um currículo muito bom como é o caso da Fellini acho que a questão é que as universidades tanto as americanas quanto as holandesas elas têm uma certa liberdade para negociar isso aqui no Brasil as federais mesmo as estaduais o uso do Unicamp não tem um outro caso que eu tive conhecimento foi quando eu estava lá na NC State o Tim Menses Tim Menses ele tem inúmeras publicações é muito citado e ele foi contratado pela NC State eu acho que ele já foi contratado com tenure para ser professor titular e ainda trouxe a esposa junto que ele brincou que eles tinham two body problem ele era professor em uma cidade ela era professora em outra cidade eles se viam só no final de semana mas aí negociando com a NC State os dois viraram professores na mesma universidade então hoje ele está feliz da vida lá em Raleigh agora eu queria voltar bem atrás eu lembro que você publicou um artigo num workshop sobre TDD em 2010 você lembra desse artigo? nossa lembro meu primeiro artigo na verdade ah legal como é que foi esse acho que nunca mais aconteceu um workshop só dedicado a TDD eu nunca mais vi eu me lembro que isso foi bem no começo do meu mestrado eu comecei meu mestrado em 2009 aí em 2010 eu vi essa chamada para um workshop em TDD e eu falei para o Gerosa na época eu quero participar desse workshop eu preciso é o que eu gosto vamos escrever um paper para o workshop e para quem não é da academia o workshop é aquele lugar onde você submete trabalho que ainda não está muito maduro e a ideia é você encontrar a comunidade e conversar com ela então nem foi um paper super complicado do ponto de vista científico e aí eu fui para lá e eu encontrei pessoas tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade desenvolvedores da indústria então por exemplo Steve Freeman que é um desenvolvedor bastante famoso autor de livro também estava lá ele deu um keynote e foi muito legal eu aprendi bastante mas eu acho que o workshop não recebeu tanta submissão quanto se esperava o interessante é que talvez não agora mas você via no passado muito paper sobre TDD trabalhos acadêmicos tentando entender a eficiência ou os benefícios de TDD também publicados em lugares empíricos e tal e agora eu não vejo mais tanto acho que a academia deu uma diminuiu o interesse da academia em TDD ou pelo menos essa é a minha percepção nos últimos anos é um aluno meu Wilson Bisse ele escreveu uma revisão sistemática sobre TDD e eu tenho percebido que tem diminuído o número de citações essa revisão sistemática aí aproveitando que a gente está falando de artigos uma pergunta que eu quero saber se você sabe se você consegue responder com facilidade nem todo mundo consegue qual é o seu artigo favorito e por quê nossa tem alguns que eu fiquei bastante orgulhoso de ter produzido acho que um deles foi um paper que eu escrevi sobre uma técnica de inteligência artificial para testar consultas SQL então a ideia é que você dá a consulta SQL para esse programa esse programa consegue entender a consulta SQL e ele automaticamente gera métodos gera test cases casos de teste para você exercitar aquela query de todas as maneiras possíveis entre aspas então pensa como branch coverage mas para consulta SQL eu acho que eu fiquei muito orgulhoso daquele paper porque foi o meu primeiro trabalho que envolveu um pouquinho de inteligência artificial para engenharia de software eu tinha só o conhecimento teórico de como fazer e aí um ano depois saiu esse paper então eu fiquei bastante orgulhoso e agora eu tenho bastante orgulho dos papers que eu escrevo com a Agen porque eles são pesquisa aplicada a gente tenta produzir uma técnica lá e aplicar isso no mundo real é muito difícil então os nossos papers nunca são perfeitos mas eu gosto porque eles são aplicados num cenário muito, muito grande então o meu último com eles foi um que a gente propôs aumentar a sua IDE então por exemplo IntelliJ no caso da Agen colocando informação do seu sistema de produção então o seu sistema de produção está produzindo linhas de log a gente sumariza isso e coloca dentro da sua IDE então o desenvolvedor vê lá a linha de log log.info alguma coisa assim log.info alguma coisa e a gente coloca quantas vezes aquela linha de log apareceu em produção nos últimos minutos horas etc e tal e a gente foi brincando com features desse sentido e a gente fez uma avaliação da ferramenta e os desenvolvedores gostaram bastante se sentiram produtivos com ela então eu acho que eu gostei muito porque foi uma ferramenta que a gente conseguiu realmente colocar para desenvolvedor que trabalha com software muito grande de usar foi um plugin de IDE eu sempre tive um sonho de fazer plugin para IDS inclusive a gente está trabalhando agora para lançar ela open source então acompanha lá o nosso GitHub que em breve vai estar open source para qualquer um usar você falando assim sobre o seu trabalho me lembrou um pouco da crítica que o Lionel Briand não sei como é que pronuncia mas ele era professor em Luxemburgo acho que agora está no Canadá às vezes você vê os artigos a crítica dele estou só replicando tem uns artigos assim engenharia de software tudo muito perfeito mas na prática não funciona e às vezes precisa valorizar mais essa coisa aqui não é perfeito mas funciona na prática ele faz muita interação com empresas exato eu acho que os dois são muito importantes você primeiro mostrar que aquilo funciona em um ambiente mais controladinho que você consegue explorar cada detalhe do que você está propondo mas também acho que é muito legal colocar isso no mundo real e ver como desenvolvedores empresas reagem àquilo que você propôs e ele faz muita crítica mesmo porque acho que a comunidade está melhorando mas eu até agora para ser honesto recebi sempre bons feedbacks esse paper que eu comentei do plugin na IDE ele foi aceito na track principal do FSC que é uma conferência importante na área de gerente software a track principal é científica e foi super bem recebido eu tive dois papers também em trilhas de indústria então ali eu esperava mesmo que o feedback fosse positivo e foram então eu acho que a comunidade científica tem valorizado de pouquinho em pouquinho um pouco mais esse tipo de trabalho acho que mais importante do que isso ter entendido que quando você faz um trabalho na indústria a sua metodologia de pesquisa não vai ser perfeita vai ter coisa ali que você não entende não dá para controlar tudo e tem que aceitar se as limitações estão claras no paper você tem que aceitar essas limitações porque senão a gente nunca vai dar aquele próximo passo de que é transferir tecnologia para a indústria legal e você atuou também nesse período aí de mestrado e doutorado você escreveu se não me engano sete livros na casa do código quatro sobre TDD com Java, .NET, PHP e Ruby um livro de introdução a C um livro de orientação a objetos sólidos e um livro de testes automatizados como é que foi essa sua experiência escrevendo livros para desenvolvedores todos esses livros são para desenvolvedores não tem nada a ver com pesquisa Bem, primeiro os livros de TDD que são vários um para cada linguagem eles foram escritos por colegas então isso me ajudou bastante então eu produzi o meu primeiro livro que foi em Java e aí colegas Hugo Corbucci, etc eles falaram puxa, posso levar esse livro para Ruby posso levar isso para C Sharp, etc e aí eu colaborei com eles então a quantidade de livros de TDD só foi possível graças a um monte de outras pessoas trabalhando tudo nisso e aí como você falou teve um de solid um de introdução a programação em C e um de introdução a ferramentas para teste de software acho que isso foi muito alinhado com o meu trabalho na Caelum que tinha tudo a ver com educação então eu estava em algum momento criando muito curso de teste e aí eu pensei puxa vida por que não colocar isso num livro isso foi o que aconteceu com o livro de teste de software ferramentas de teste de software e o de introdução a C já o de TDD e o de solid que são paixões minhas são tópicos que eu gosto foi porque em algum momento eu pensei eu queria escrever o meu ponto de vista sobre como o TDD tinha que ser feito e como modelagem orientada a objetos tinha que ser feito ele sempre foi andando junto com o meu trabalho na Caelum o Paulo e o Guilherme sempre aceitaram muito bem a ideia de que eu ia gastar algum tempo ali escrevendo esses livros acho que o suporte da Caelum foi essencial nisso e com certeza você comentou no final que é diferente escrever um texto acadêmico totalmente diferente é difícil até hoje para mim mudar de um estilo para o outro você está ali focado em escrever dois, três papers na sequência você vai escrever material didático opa tem que ter uma troca aí na maneira de escrever mas eu acho fascinante porque me faz escrever é fundamental a gente tem que divulgar conhecimento em todas as linguagens possíveis acadêmica e técnica então só me faz uma pessoa melhor eu acho e agora você está com outro livro digamos assim é o que você chama de livro lá no site que é o Software Testing from Theory to Practice explica um pouco o que é esse projeto tem a ver com sua atividade de ensino aí em Delphi tem um dos cursos que eu dou para a graduação é um curso só focado em teste de software ele acontece no primeiro ano da graduação então ou seja a pessoa ainda é bastante nova ela não tem muita experiência e não tem esse curso científico e quando eu vim para cá eu percebi esse curso já existia eu não criei esse curso e eu percebi que a literatura usada era uma literatura difícil de ser lida por alunos de primeiro ano e aí o que acabava acontecendo é que um monte de conteúdo ficava no slide era difícil para o aluno abrir um texto onde ele podia seguir e ler e aprender da maneira com que eu acho que primeiro ano tem que aprender então eu fui de pouquinho um pouquinho escrevendo as minhas notas de aula e em algum momento eu decidi abrir essas notas de aula não só para os meus alunos mas por que não para todo mundo e que veio acalhar muito bem agora na situação por causa do corona as aulas são todas online e eu tenho favorecido muito o ensino assíncrono então o aluno estuda quando ele quer então ter as notas de aula abertas caiu muito bem então você falou a palavra livro eu nem sei ainda se eu uso livro ou se eu uso notas de aula esses dias eu falei notas de aula durante a minha aula e o aluno falou onde estão as notas de aula eu só conheço livro então eu ainda não achei a palavra que eu quero usar exatamente mas se você quer visitar é sttp.site vou deixar na descrição do episódio e aí uma pergunta que você já respondeu um pouco mas assim o seu dia a dia agora em termos de em tempo de pandemia você está totalmente em casa não está indo para a universidade fisicamente não é isso? exato a gente começou a quarentena aqui no começo de março eu e minha esposa na verdade começamos até uma semana antes porque a gente tinha feito uma viagem para a Ásia logo no começo do corona e quando a gente voltou a gente voltou bem na semana que começou a crescer o número de casos na Holanda a gente ficou um pouco assustado e nós decidimos ficar em casa até antes de tudo começar e a universidade uma ou duas semanas depois decidiu fechar e aí mudou tudo para online tanto ensino quanto pesquisa e a gente tem dado o melhor que a gente pode para conseguir levar as duas coisas ainda de maneira aceitável os alunos tem conseguido acompanhar ou eles reclamam que não é a mesma coisa porque assim aqui explicar como é que está aqui no Brasil não sei se você conhece mas eu estou aqui numa federal que a gente suspendeu as aulas porque a gente pensou o pensamento do pessoal é que até a gente fez pesquisas é que tem muita gente que não tem condição de acompanhar então vamos parar senão vai ser injusto enquanto tem as particulares mas vamos continuar paciência quem não puder não dá a gente precisa continuar da aula porque afinal de contas o pessoal está pagando mensalidade como é que é aí passou pela cabeça do pessoal isso de vai ter gente que não vai conseguir ou todo mundo consegue porque afinal de contas é um país rico não eles têm pensado muito em casos específicos então por exemplo a gente vê que tem muito aluno que mora em residência estudantil então a pessoa divide uma casa com seis, sete, talvez não sei, dez pessoas ou seja não é confortável a internet não é confiável porque os dez alunos precisam agora assistir aulas online e etc então a universidade pensa muito nesse lado dos alunos não cancelamos as aulas as aulas estão continuando mas tem muito caso excepcional onde a gente abre uma exceção para aquele aluno em si mas esse tipo de exceção a gente tem um grupo inteiro de a gente chama de student advisors os conselheiros os alunos eles têm lidado com esses casos no meu curso em particular o que eu tenho feito é as aulas são totalmente opcionais então se você não tiver disponível às dez e quarenta e cinco da manhã que é o horário da minha aula nesse momento as minhas aulas estão lá no meu livro abertas eu gravei um monte de vídeo do youtube que você pode assistir depois eu dou suporte muito rápido no fórum então você pode abrir perguntas e tudo mais a prova vai ser um livro aberto para que a gente não tenha que pensar em colocar alguém assistindo você a fazer prova igual eu vejo muito universidade pensando nisso hoje enfim eu tenho tentado tomar atitudes para que o meu curso seja bastante inclusivo mesmo que a pessoa tenha ali alguma dificuldade mas tem sido um desafio e como é que era seu dia a dia antes da pandemia você ia para a universidade você tem um grupo de pesquisa tem alunos lá tem um laboratório aulas como é que era eu tinha o costume de ir todo dia para a universidade eu não moro em Delft eu moro em uma cidade vizinha então eu pego o trem vou para a universidade pedalo até a universidade do trem até a universidade e eu gostava muito de ir para o trabalho porque o nosso ambiente era muito confortável a minha sala de trabalho era muito confortável a internet é absurdamente confiável e rápida então eu ia todo dia lá e meu dia a dia era conversar com os nossos alunos de mestrado e os alunos de doutorado que a gente tem conduzir pesquisa porque essa galera está ali conduzindo pesquisa pensar na educação então eu ia duas vezes por semana dando aula na sala de aula conversando com alunos criando prova criando material de ensino revisando paper acho que a vida do acadêmico ela é muito variada mas a gente faz muita coisa e eu tenho sentido saudades de ir para a faculdade não só pelo ambiente mas também para ver o nosso grupo de pesquisa que nós somos por volta de 25 30 pessoas e os alunos eu sinto muita saudade da interação eu converso com eles pelo zoom mas eu não vejo eles e eu não consigo conversar com eles antes e depois da aula então eu tenho sentido muita falta dos alunos e programar você gosta de programar você tem programado você programa no seu dia a dia normalmente programa menos do que eu programava com certeza quando eu era desenvolvedor mas eu ainda programo bastante e inclusive e hoje focado nas ferramentas que a gente desenvolve então se você olhar o nosso GitHub essas ferramentas de AI para refatoração etc e tal você vê que eu ainda faço bastante commit ali eu tenho uma ferramenta minha que faz análise de código está no meu GitHub particular chama CK eu tenho bastante commit nela então não sei se isso é um requisito no mundo acadêmico mas eu acho que eu nunca vou parar de programar porque me faz feliz eu gosto então quem me contratar vai ter que lidar com isso eu gasto meu tempo programando assim e uma coisa que talvez o pessoal não saiba mas a Universidade de Delphi as aulas são todas em inglês não é isso? não sei se todas mas pelo menos muitas são então você só precisa do inglês na universidade como um todo ainda é uma mistura de holandês e inglês então por exemplo matemática ainda a graduação por exemplo é em holandês arquitetura é em holandês porque a arquitetura também é muito específica do país em si então eles não enxergaram motivo ainda para abrir mas ciência da computação é inteiramente em inglês desde que eu entrei por coincidência então em 2016 se eu não me engano foi o primeiro ano que as aulas na graduação começaram a ser em inglês mestrado e doutorado sempre foram em inglês então se você quiser fazer uma graduação aqui ou um mestrado aqui ou um doutorado aqui é totalmente em inglês eu não ouço holandês praticamente no meu dia a dia de trabalho é uma universidade pública mas é paga se não me engano quem nasce na Holanda ou em uma das suas muitas colônias paga bem pouquinho e pessoas de fora pagam um pouco mais salgado não é isso? exatamente é uma universidade pública onde grande parte da educação é financiada pelo governo holandês hoje se você é um cidadão europeu você paga por volta de mil euros por ano esse é o preço da graduação então é bem baixo se você não é da União Europeia aí acho que o valor sobe um pouco e acho que um mestrado por exemplo acho que são por volta de 10 a 15 mil euros por ano então já fica um pouquinho mais caro de vir fazer um mestrado aqui se você não faz parte da União Europeia mas aí se espera que o aluno faça doutorado direto assim por exemplo um bom aluno de graduação em vez de fazer um mestrado ele já vai para o doutorado ou é como aqui no Brasil que se espera que ele faça primeiro mestrado e depois doutorado aqui você tem que ter um mestrado para fazer o doutorado mas a maneira com que o mestrado funciona aqui é um pouco diferente do Brasil porque no Brasil você sai da graduação e você tem a escolha entre a pós lato senso e estricto senso e tem esse foco totalmente acadêmico ali no estricto senso e é uma decisão grande de vida aqui eles tem aquele que eles chamam de 3 mais 2 você faz 3 anos de graduação e 2 de mestrado e meio que todo mundo faz mestrado não tem essa distinção entre lato senso e estricto senso então a maioria dos alunos aqui todos eles saem com o mestrado e o mestrado aqui é uma mistura dos nossos dois as nossas duas pós no Brasil eles tem aquela primeira parte onde você assiste muita aula faz muito curso com o objetivo de aprender alguma coisa que você não aprendeu na sua graduação talvez com um enfoque um pouco mais acadêmico então você vai numa você pega uma cadeira qualquer aqui você vê que o professor no mestrado ele dá uma ênfase acadêmica você lê paper e aí depois você tem os 9 meses ali que são pesquisa mesmo onde você produz uma dissertação de mestrado parecida com a dissertação de mestrado no Brasil então de alguma forma todos eles todo mundo espera que você tenha um mestrado quando você começa um doutorado aqui interessante eu acho que é o modelo de Bolonha né exato Portugal exato e aí as pessoas me perguntam mas a graduação é 3 anos aqui no Brasil é 4 quer dizer que a gente estuda mais no Brasil eu preciso fazer essa conversão né de crédito daqui pra crédito brasileiro mas eu tenho a sensação que eles compactam os nossos 4 anos em 3 anos então é bem puxado mesmo pro aluno de graduação eles realmente gastam 40 horas de estudo por semana aqui na graduação o que eu acho que não é o caso no Brasil mas talvez você possa falar melhor da quantidade de horas que um aluno de graduação tem que fazer é não facilitar no Brasil eu não sei de cabeça mas sei que o nosso curso de engenharia de computação eu acho que são as 4.800 horas mas por 5 anos né sistemas deve ser 3 mil e pouco é a minha percepção desculpa não é depois eu coloco os links pros cursos da UTF-PR pro pessoal dar uma olhada a minha percepção de quando eu fiz a graduação é de que aqui o aluno precisa gastar mais horas mas obviamente eu fiz a minha graduação no Mackenzie que é uma universidade pública onde querendo ou não se você vê a ciência da computação na USP é mais puxado do que a ciência da computação no Mackenzie então talvez a minha perspectiva seja um pouco enviesada nesse caso mas aqui é bem puxado eu queria fazer uma pergunta agora sobre ensino que se não me engano acho que foi você que falou que o pessoal em Delphi é contratado e eles recebem um treinamento em ensino eu acho que metodologias ativas é isso? todo mundo que ensina no ensino superior na Holanda todo mundo é obrigado a ter um certificado que chama qualificações de ensino no mundo universitário blá 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 que é basicamente um conjunto de quatro cursos todos eles focados numa perspectiva diferente de ensino no ensino superior por exemplo dar aulas criar um curso fazer a avaliação do seu curso como criar provas e supervisionar alunos então a gente tem que fazer cursos nessas quatro perspectivas você considerou útil? eu acabei de terminar os meus quatro cursos talvez um ou dois meses atrás eles me perguntaram isso eu acho que eu dou uma nota sete de dez eu acho que aprendi muita coisa que foi útil que me fez um professor melhor mas também teve eu senti um pouco qual que é a palavra em português para isso estava desconectado eu acho a teoria que eles estavam ensinando do meu mundo real ali fiquei até pensando se não é o que acontece com a gente como pesquisador em engenharia de software e o mundo real ali de desenvolvedor eles estavam falando coisas que talvez funcionem para dez alunos e eu tenho 500 alunos no meu curso de teste de software eu senti um pouco dessa falta de é algumas coisas não fazem sentido para o meu mundo entendeu? é eu falo isso eu pergunto isso porque assim o TFPR tem vários cursos que a gente tem jornadas para os professores aprenderem então por exemplo já teve coisa que foi assim a atividade sobre metodologias ativas onde era uma pessoa da área de pedagogia dando uma palestra com slides então não tinha nada de ativo então é complicado eu tive a sorte de ter um pouco de noção assim de metodologias ativas com o Eric Mazur que veio para um evento aqui numa universidade aqui do particular aqui que é a PUC Paraná aí foi interessante porque apesar de ter sido uma palestra ele colocou coisas de metodologias ativas mesmo dentro de uma palestra foi bem interessante a palestra do Eric Mazur e de um outro professor de uma universidade lá do TNC qual é o nome? é uma dessas universidades bem famosas mas esqueci o nome agora mas depois eu coloco porque esse cara tem um curso online de metodologias ativas aqui eles foram bastante criativos então por exemplo no curso de ensino eles focam em metodologias ativas e a gente tem que dar uma aula para todo mundo que está assistindo ali e ali são pessoas dos vários departamentos ou várias faculdades daqui para ver você aplicando isso no Supervise que é o módulo que era para discutir supervisão de aluno eu tinha que numa outra faculdade assistir uma outra professora supervisionando aluno então eles foram super criativos na maneira com que eles desenharam os cursos aqui então eu tenho que dar os parabéns para eles nesse sentido legal até uma coisa que quando você falou isso a UTF-PR ela estava fornecendo uma ajuda para quem quisesse observar em outras universidades não me lembro se eu cheguei a comentar isso com você mas até eu pensei em submeter um projeto e dizer não, vou lá fazer uma visita para conhecer um pouco esse trabalho porque parecia ser bem interessante e agora eu queria entrar em umas questões mais pessoais digamos assim você ainda pratica dança de salão? só com a minha esposa agora quando a gente veio para cá a gente até procurou lugares que tocam ritmos brasileiros forró sertanejo que são os que a gente gosta bastante e a gente não achou muita coisa a gente até viu em Amsterdã mas era Amsterdã muito longe era muito caro para entrar então hoje a gente dança em casa então de fim de semana a gente põe música para tocar aqui e dança sozinho mas não faço mais aula não é, mas eu lembro você chegou a participar de concurso não foi de dança? concurso da escola de ensino nada profissional obviamente é básico ali mas eu me divertia bastante sim na época que eu estudava dança uma outra uma outra pergunta mas essa já está é pessoal mas está relacionado com o interesse meu você já foi a Keukenhof é um jardim que tem aí perto relativamente perto já a Holanda ela é muito bonita ela tem muitas coisas bonitas e uma delas é esse parque de tulipas é o Keukenhof e para ser honesto quando a gente pensou em ir lá pela primeira vez eu falei puxa vida mas vou ver uma tulipa vou ver outra tulipa vou pensar como que vou passar o dia inteiro no parque de tulipa mas é fascinante o parque é enorme e eles tem tanta variedade de tulipa maravilhosas então é um passeio que vale muito a pena ele só é aberto durante a primavera em um período específico da primavera mas se você vier para a Holanda tem que ir porque é realmente muito muito bonito e você conhece o Gabs Ferreira que trabalhou trabalha hoje na Cayello conheço a gente trabalhou juntos por um talvez por um ou dois anos na Cayello é não é só porque eu vou roubar uma pergunta dele que ele tem um podcast sei lá o Carreira Sem Fronteiras perguntar para você qual foi o maior perrengue que você já passou aí na Holanda como estrangeiro perrengue perrengue eu acho que logo que a gente mudou para cá na nossa primeira semana na Holanda eu e a minha esposa estávamos arrumando a casa e eu fui fazer alguma coisa com um estilete e eu cortei o meu dedo de maneira bem séria e na hora que a gente viu meu dedo super aberto puxa a gente tem que ir para o hospital o meu plano de saúde não estava pronto ainda eu não sabia nem onde era o hospital eu bati na porta do meu vizinho que era uma loja de bicicleta expliquei a situação a moça me pegou me colocou na moto dela me dirigiu até o hospital voltou buscou a minha esposa e levou para o hospital lá a médica me atendeu nem me perguntou sobre o plano de saúde no final quando eu tive que fazer o acerto eu falei olha meu plano de saúde está em andamento eu acabei de mudar para o país aí a moça falou tudo bem eu vou esperar uma semana aqui para colocar você no sistema então acabou dando tudo certo mas eu não sabia nem onde era o hospital na primeira semana então a minha dica é pelo amor de Deus descubra onde é o hospital um dia que você chegar pode acontecer uma coisa dessa mas em geral você está bem satisfeito então com com a Holanda como país para morar sim é um país excelente não tenho o que reclamar eu falo para minha esposa que tem as duas coisas que a gente reclama do país o país não tem muito como controlar que é o clima porque a Holanda não é tão frio quanto países mais nórdicos como Noruega etc e tal mas é frio está sempre ventando aqui tem uma razão do porquê existem moinhos aqui tem muito vento o tempo inteiro então isso sempre baixa a sensação térmica e a comida não tem como comparar a qualidade da comida num país tropical com a da Holanda o holandês em particular não tem uma cultura baseada em comida então eles não tem o prazer de comer igual o brasileiro tem então isso me incomoda um pouco a gente sofre para comer no dia a dia mas por exemplo tem restaurantes brasileiros maravilhosos aqui churrascarias obviamente que fazem churrasco de primeira tem pessoas brasileiras que moram aqui que entregam na sua casa por exemplo pão de queijo picanha então a gente sempre dá um jeito de matar a saudade de casa e uma coisa que a gente tem feito agora bastante é acompanhado as lives dos artistas eles tem feito bastante live então a gente tem acompanhado e isso ajuda a matar a saudade a saudade a única coisa que é realmente um grande problema de se morar fora porque a gente tem saudade da família o tempo inteiro e o que é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na área da computação e essa pessoa já está na computação ou ainda nem começou não por exemplo para alguém do ensino médio que por acaso esteja escutando eu sou obviamente muito enviesado eu amo computação computação é a minha vida eu acho uma carreira fascinante porque você pode aplicar computação no que você quiser então se você gosta de vamos dizer medicina e informática você pode estudar bioinformática como a computação pode ajudar médicos a fazerem o trabalho deles de maneira mais adequada você gosta de inteligência artificial e jogos você pode pensar aprender a produzir jogos você gosta ou se você no ensino médio está programando e você só gosta de criar software porque você quer ter a sua startup você também pode fazer isso acho que é uma área muito rica muito abrangente muito desafiador eu acho no sentido de que se você quer realmente dominar a computação você vai ter que por algumas horas ali para estudar então eu sou muito enviesado mas eu acho uma carreira fascinante eu não consigo nem pensar em outra carreira para ser honesto legal e agora um momento de indicações quando eu falo indicação não precisa ser nada da área de computação necessariamente somente alguma coisa que você viu assistiu leu recentemente algum livro filme série podcast que você quer indicar para os nossos ouvintes não ligado a computação ou geral pode ser ligado ou pode ser não ligado você escolhe eu tenho tentado ler bastante sobre política e economia para me educar um pouquinho mais no assunto acho que de alguma forma política e economia viraram uma coisa tão importante para o mundo do brasileiro que é um tópico muito fácil de ter uma opinião sem realmente entender muito do assunto então eu tenho tentado nos últimos anos ler bastante sobre esses dois pontos de vista um livro brasileiro que eu li agora nas minhas férias em fevereiro que eu amei é um livro chamado sobre o autoritarianismo brasileiro da Lilia Schwartz eu achei fantástico me explicou bastante coisa sobre a história do Brasil em si e do porquê que a gente tem do porquê onde estamos hoje então eu achei um livro muito interessante eu li um livro muito legal também chamado How Democracies Die Como as Democracias Morrem me fugiu o nome dos dois autores agora mas eu também achei fascinante que a gente me explicou muito sobre democracia no mundo moderno não só o que é democracia mas como a luta que a gente tem que ter para manter a democracia então fica essas minhas duas dicas para quem pensa em política do ponto de vista pessoal diversão em si uma série que eu e minha esposa estamos adorando é Blacklist no Netflix está disponível aqui no Netflix da Holanda não sei se está no Netflix do Brasil está sim e é uma série muito divertida se você gosta de ação e policial esse tipo de coisa a gente nós estamos viciados na série se não me engano essa série ela é de 2014 começou lá nos Estados Unidos em 2014 e agora se for o que eu estou pensando é uma série americana com um ator chamado James Spader é uma série um pouco antiga no sentido ela não é uma série de 2019 2020 a gente começou a assistir um pouco depois e aqui a Wikipedia me fala que você está certo tem o James Spader na série é exatamente essa então fica aí a minha recomendação que a gente está super viciados nela é legal é quando eu estava lá nos Estados Unidos eu fui lá cheguei em abril 2014 então a série já tinha estreado mas eu me lembro que vizinho meu comentou que gostava dessa série em 2014 eu vou deixar aqui na descrição do podcast o seu Twitter o seu site se tem mais algum lugar onde as pessoas possam saber mais sobre você acho que o Twitter e o meu site são onde eu tento manter atualizado então são as duas melhores maneiras de falar comigo você quer agradecer alguém alguma coisa sobre alguém que foi importante na sua carreira além do você já falou do Gerosa mas mais alguém eu vou então falar de novo o Luciano e o Ismar na minha graduação o Gerosa como excelente orientador de mestrado doutorado e agora um amigo o Gerosa foi inclusive no meu casamento nós somos super amigos e eu vou agradecer também o Paulo e o Guilherme da Caerma eles tiveram uma influência muito grande na minha carreira em todos os sentidos que dá para imaginar e o Anderson e o Alberto que são os meus dois melhores amigos também na área de tech e que eles me ensinam muito sobre como é a vida do desenvolvedor no mundo real o Alberto agora está com um canal no YouTube muito legal o Dev Eficiente é o nome do canal e que eu recomendo vocês assistirem se vocês querem ver uma pancada de coisas super pragmáticas sobre como fazer software é o pior que eu acho que cortou eu não sei se o Google gravou mas cortou no final você falou do Paulo e do Guilherme e depois você falou de quem? do Alberto eu falo de novo então? Adolfo, está aí? Alô? Eu estou aqui você está me ouvindo? Eu estou você quer que eu repita essa parte final e você corta depois? sim, sim e também o Alberto e o Anderson que são os meus dois melhores amigos também da área de tech e o Alberto inclusive está com um canal muito legal no YouTube chamado Dev Eficiente onde ele discute tudo o que você precisa saber sobre como ser um desenvolvedor no mundo real e como tomar decisões pragmáticas sobre todos os pontos de vista do mundo do desenvolvimento de software então dá uma olhada no canal do Alberto que está muito bacana legal eu conheço já o canal dele mas claro fica a dica para os ouvintes existe alguma coisa que você gostaria de ter falado que a gente não não conversou aqui? não, acho que a gente cobriu bastante coisa talvez uma coisa que eu vejo as pessoas me perguntarem muito e era na verdade quando eu tinha um blog pessoal era o meu post mais acessado era a pergunta de se fazer um mestrado ou não será que eu falo sobre isso ou você quer cortar? não, pode falar e acho que essa é uma dúvida muito comum a pessoa acaba a graduação ela faz um mestrado ou não faz um mestrado faz um doutorado ou não faz um doutorado e a minha resposta é que um mestrado e um doutorado vão te ensinar pensamento científico mais do que talvez aquilo que você vai pesquisar em si vai te ensinar o pensamento científico então o meu mestrado foi sobre TDD eu nem sei dizer se eu aprendi mais sobre TDD porque eu fiz um mestrado ou porque eu estava lendo tudo que se falava sobre TDD mas o mestrado me ensinou a pensar de maneira científica e esse pensamento científico você acaba eu acabo aplicando ele em muitas outras coisas no meu dia a dia então acho que essa é a diferença do mestrado acho que para uma pós mais regular pensamento científico e eu acho fundamental então se você tem interesse nisso acho que vale muito a pena fazer um mestrado obviamente se o mundo de pesquisa te atrai você quer fazer pesquisa você quer o seu objetivo de vida é contribuir com a engenharia de software do ponto de vista teórico por exemplo aí fazer um mestrado em doutorado é o caminho para te ensinar a ser um pesquisador então está aí as minhas recomendações de se você deve ou não fazer um mestrado legal então muito obrigado acho que nós temos um ótimo episódio tchau Maurício aí desculpa estava bebendo água Adolfo Adolfo obrigado pelo convite e tchau tchau tchau